Meu médico falou que eu não deveria comer tanta proteína assim, mas isso é porque ele não conhece os meus anabolizantes. Geral, eu comi quase um quilo de frango. Eu tô gordaço, tá me dando um sono. Mas antes disso, assistam a história de um drone que fugiu. O drone fugiu, tá? Eu tô postando o link. O YouTube tinha que ter aquele esquema lá, igual o Facebook, quando você compartilha um vídeo, dá pra aparecer na lista dos meus vídeos lá, mas não tem isso não. Tem só essas propagandas pau no cu do TikTok e do Kuai. Mas vejam a história do drone que fugiu. Eu vou postar o link nos comentários. Enquanto só tirar um cochilo que minha barriga tá lotada.